A decisão da Polícia Federal de conduzir o ex-presidente Lula para prestar depoimento sobre fatos investigados na Operação Lava Jato mobilizou o Partido dos Trabalhadores em algumas capitais do país. Aqui em Porto Alegre, centenas de militantes, ativistas políticos e simpatizantes do PT participam de um ato na Esquina Democrática em apoio ao ex-presidente. Críticas à justiça e acusações de tentativa de golpe marcaram o protesto. Um ato de caráter nacional ficou marcado para o dia 13 de março. Na capital, a concentração vai acontecer no Parque Farroupilha a partir das 11 horas da manhã.